Muito bem, eu sou o Lucas e eu tô um pouco desesperado porque o meu tesouro sumiu! Você aí de casa sabe qual é o meu tesouro, né? É exatamente isso e alguém pegou o meu tesouro! Pode ter sido um monstro terrível! Ou até, quem sabe, uma bruxa malvada! Ou pode ser o Rony me troslando de novo, né, gente? Bom, eu preciso da ajuda de vocês pra conseguir resolver esse mistério. Se você tem uma teoria pra todo esse mistério aqui, se inscreve no canal! Pra você não perder nenhum vídeo! Vai que a sua teoria tá certa, você precisa ser um inscrito aqui do canal! Eu não sei nem por onde começar a procurar o meu tesouro, porque essa casa é gigante e pode estar em qualquer lugar! Mas se tivesse sido um monstro ou uma bruxa que pegaram o meu tesouro secreto, eu já vou preparado pra batalha! Ah, olha o que eu tenho aqui! Bruxa, se prepare! E se o monstro vier, pego todas essas espadas aqui e batalho contra ele assim, assim, assim e assim! Acho melhor a gente levar só uma, né? Porque todas não vai dar certo, não! Vamos começar a procurar o meu tesouro agora! E você aí de casa sabe o que é o meu tesouro, não é? Valeu! Eu vou embora! É o meu tesouro! É o meu tesouro! Encontrei, encontrei! Também não tá aqui Tá difícil de achar esse baú de tesouro Tá difícil de encontrar esse tesouro Seja lá quem escondeu Escondeu muito bem escondido, né? Será que tá aqui dentro? Deixa eu ver Pode tá aqui por dentro, né? Parece que não tem nada aqui também Só um sapato velho Parece que tem um sapato velho, mas não tem mais nada aqui Esconderam muito bem o meu tesouro Eu não acredito nisso Aqui também não tem nada De quem será que é esse sapato velho? Será que é do Rony? Esquisito, né, Luiz? Nunca vi esse sapato aqui em casa Estranho, pois é, e nem é bonito, né? Esquisito Também nunca vi essa placa aqui, não O que tá escrito aqui? Atenção Sapato encantado Será que é esse sapato aqui? Esse sapato velho Impossível esse sapato velho ser encantado Olha só como é que ele é velho E sujo E com chulé Esse sapato... Será que isso é alguma troslagem, Luiz? Será? Sapato encantado Até parece Vamos ver, né? Vou colocar pra gente ver se ele realmente é encantado Mas se eu botar, eu vou ficar com chulé, né, Luiz? Acho melhor não botar, não Só que agora eu tô muito curioso pra ver se esse sapato é encantado mesmo Será que dá superpoderes? Imagina! Será que ele é um sapato que faz a gente voar, Luiz? Uou Já pensou? A gente coloca os sapatos encantados e começa a voar Imagina só, Luiz! Que legal! Eu queria muito voar Começar a voar pelas estrelas Se eu pudesse escolher um superpoder, sabe qual que eu ia escolher, Luiz? Uou Voar! Mas esse sapato velho não faz nada, né, Luiz? Ô, Lucas, você tá animado? Não, eu tô ficando cansado, não sei porquê Ô, Lucas, tá dançando? Tô ficando cansado Deixa eu descansar um pouco aqui Ai, minha energia tá acabando, Luiz Ô, Lucas O quê? Então para de dançar Eu não tô dançando, eu tô procurando meu baú de tesouro Então o que você tá fazendo aí? Tô procurando meu baú de tesouro Deixa eu descansar um pouco aqui E o teu pé? O que que tem meu pé? Por que ele tá assim? Luiz! Luiz, o meu pé não para de mexer, Luiz! Ele não para de dançar, Luiz! Luiz, me ajuda! Luiz! Luiz, eu não consigo parar de mexer meu pé, Luiz! Eu não consigo parar de mexer meu pé, Luiz! Me ajuda! Luiz, me ajuda a tirar ele aqui! Me ajuda aqui! Ai! Não sai! Luiz, ele não sai! Tira! Ele não sai! O sapato é encantado mesmo! E sabe o que que é o pior? O quê? Eu tô ficando cansado! De quem é esse sapato? Ô, Lucas! O quê? Tem umas letrinhas ali pequenas? Na placa? Aham! Cadê? Aqui tá dizendo que o encanto do sapato é quebrado com água! 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 Acho que só água faz esse sapato parar de dançar! Luiz! Ele tá acelerando, Luiz! Luiz, ele tá acelerando! Ô, Lucas! E o pior é que não tem água aqui, Luiz! A gente tá sem água aqui, Luiz! Ah, não! Cadê a água? Me ajuda! Eu preciso de água! Para! Pera, sapato! Para de se mexer! Tô cansando, Luiz! E o sapato tá acelerando! Luiz, ele tá acelerando! Luiz! Eu preciso de água! Luiz! O quê? Tem uma piscina ali! E uma piscina! Tem água, não é? Sim! E aqui diz... Que... Aqui diz que o encanto do sapato é quebrado com água! Ah! Então, eu vou pra essa piscina! É difícil de andar com ele, Luiz! É difícil! Vai, tenta, Lucas! Vou tentando! Ah! Parou? Luiz! O encanto parou! Mas também me molhou! Tô todo molhado! Sai daqui! De quem será esse sapato encantado, Luiz? Gente, o que que foi isso? É melhor colocar esse sapato velho no lugar, né, Luiz? Aham! E sabe o que que é melhor? O quê? Deixar essa placa aqui, olha! Só com a parte de baixo! Agora ficou melhor! O encanto do sapato é quebrado com água! Foi por pouco, hein, Luiz? Se a minha energia acabasse, como que eu ia continuar dançando? Agora, eu quero descobrir de quem é esse sapato aqui! Tem alguma ideia? Não! Você aí de casa, tem alguma ideia? Quem é o dono desse sapato? Olha, pode ser... Sabe quem pode ser? Quem? A fadinha Marilúcia! Ah, mas... Pode ser! Meio grande, não? Não, mas ela pode ter encantado o sapato! Ah! Ou pode ser troslagem dos dois palhaços mais trosladores do mundo! Palhaço Dodô e palhaço Vovô! Pode ser isso também, né? Aham! Bom, vamos continuar procurando o meu tesouro! Que já deu quase uma hora de vídeo e nada de achar o meu tesouro! Vem comigo! Vem comigo! Acho que eu tô vendo alguma coisa ali! Tem alguém ali! Será que é a bruxa que pegou o meu tesouro? Olha como ela tem habilidade na dança! Ou será que é uma... Que é uma criatura terrível! Eu vou ter que ir lá pra encontrar o meu tesouro! Bem devagar, sem fazer barulho! Com certeza deve ser a bruxa que pegou o meu tesouro! Bom, lá vou eu! Eu preciso enfrentar essa bruxa pra recuperar o meu baú de tesouro! Muito bem, sua bruxa malvada! Se preparem para a batalha! O que que você tá fazendo? Você... Você não é uma bruxa malvada que pegou o meu tesouro? Não! Eu sou a boneca Gigi! Pelo visto você é uma boneca feliz, né? Sim! Mas para de gracinha e devolve o meu baú de tesouro! Você não é uma bruxa, mas pegou sim! Não, eu não peguei não! Tem certeza? Tenho! Boneca Gigi, se não foi você, alguém pegou o meu baú de tesouro! E eu não consigo encontrar quem foi de jeito nenhum! Eu vi quem pegou o seu tesouro! Tem certeza? Tenho! Era um baú grandão assim, cheio de tesouro dentro? Era! Eba! Então me conta quem foi que eu vou para a batalha contra ele! Mas eu só te digo, se você jogar uma partida, esconde, esconde comigo! Mas agora? Agora! Mas eu tô cansado! Acabei de encontrar um sapato encantado que não me fazia parar de dançar! Sapato encantado! Tô falando sério! O sapato era muito encantado e eu ficava dançando sem parar! Então eu tô muito cansado! Então não vou te dizer quem foi! Pique esconde? Pique esconde! Mas fique sabendo então que eu sou muito bom no pique esconde, tá bom? Tá bom! Eu vou contar até 10 e você tem que se esconder! E eu vou te encontrar e finalmente eu vou encontrar o meu tesouro! Vai se esconder! 1, 2, 3, 4, 5! 7, 8, 9, 10! Pronta ou não, lá vou eu! Ela esqueceu de uma coisa, Luiz! Eu sou muito bom no pique esconde! Eu vou encontrar ela! Você vai ver só! E aí ela vai me dizer onde que tá finalmente o meu baú de tesouro! Vem aqui que eu vou te encontrar! Cadê ela? Não consigo encontrar! Será que ela tá pra lá? Acho que ela tá pra cá! Vem! Nem sinal dela! Nenhuma pista ela deixou aqui! Ué! Ô Luiz! Hã? Quem botou aquele balão ali? Balão? Tem um balão ali! Tá vendo? Esquisito! Vem aqui! Tem! Tem balão ali! O balão não voa? Aham! Por que esse não tá voando? Não sei! Não acredito nisso! Provavelmente foi de alguma festa e colocaram ele aqui! E ainda é um balão da Minnie! Olha só, Luiz! Que balão bonito, né? É, bem bonito! Um balão da Minnie gigante! Parece com aqueles ali! Olha quantos balões a gente tem ali! Uou! Mas por que o da Minnie tá aqui? Estranho, né? Não sei! É melhor botar no lugar porque alguém deve estar querendo brincar com ele, né? Segunda aqui pra mim, por favor! Obrigado! Isso! Ele tava aí quietinho! Obrigado! Você viu o que eu vi, Luiz? Aham! Encontrei! E aí, atrás do balão! Encontrei a boneca Gigi! Aê! Eu falei que eu ia te achar! E aí, balão! Quase que ele vai embora! É seu esse balão? É! Ah, tá! Mas, finalmente encontrei a boneca Gigi! Eu te falei que eu era muito bom nessa brincadeira, não foi? Sim! E agora, trato é trato! Quem pegou o meu baú de tesouro? Foi o meu irmão Pipi! O seu irmão Pipi? Sim! Por que será que ele pegou o meu baú de tesouro? Não sei! Ele é um boneco igual a você? Ele é! Ele faz parte dos bonecos felizes? Sim! Então agora a gente tem que encontrar o boneco Pipi! Você sabe pra onde que ele foi? Não sei! Vamos procurar o boneco Pipi agora! Não, não, não! Mas calma! Me dá meu balão! Ele é meu! Vamos procurar o boneco Pipi agora! Sem o balão da boneca Gigi! Boneco Pipi! Cadê você? Gente, eu trouxe o Lucas com o meu sapato encantado de dança! Ah! Também não tá aqui! Mas aqui até que daria um bom esconderijo pra brincar de pique-esconde, hein? Peguei você, boneco Pipi! Não adianta vir de conversinha! Devolve o meu tesouro agora! Tá falando comigo? Sim, com você mesmo! A sua irmã boneca Gigi já me contou tudo! Você pegou todo o meu tesouro! Eu peguei seus tesouros? Eu nem conheço você! A sua irmã boneca Gigi falou que foi você! Então devolve o meu tesouro agora! Não fui eu, não! Foi sim! Não foi! Foi sim! Não foi! Foi você sim, boneco Pipi! E eu quero o meu tesouro de volta! Não foi! Pera aí! Você me chamou de quê? Boneco Pipi, ué! É o seu nome, não é? Eu não sou o boneco Pipi, garoto! Eu sou o boneco Bibi! O boneco Pipi é o meu irmão e o irmão da boneca Gigi! Eita! Quer dizer que você não é o boneco Pipi? Você me confundiu com o meu irmão, não é mesmo? É que eu não sabia que a boneca Gigi tinha dois irmãos! Você me deve um pedido de desculpas, porque não se pode acusar os outros sem saber! De acordo! Boneco... Qual o seu nome mesmo? Bibi! Bibi! Boneco Bibi, me desculpa! Tá desculpado! Mas agora você pode me dizer onde que tá o boneco Pipi, porque eu preciso encontrar ele! Ele tá lá na nossa casa, ué! Na nossa casa de boneco! Na sua casa? Então tá bom! Muito obrigado, boneco Bibi! Quando eu encontrar o meu tesouro, eu vou te dar um tesourinho dentro dele! Valeu! Valeu! Eu vou cobrar, hein! Cadê essa casa de boneco? Imagina a dificuldade pra eles receberem encomenda nessa casa, porque ninguém encontra! Cadê essa casa de boneco? E aí, finalmente eu encontrei a casa de boneco! Já tava ficando cansado! Gente, finalmente eu vou recuperar o meu tesouro! Tenho aqui uma porção... De coisas lindas nesta coleção! Eu amo, Ariel! Boneca Gigi! Oi! Finalmente encontrei a sua casa de bonecas! É longe? Muito! Olha só, boneca Gigi! Eu tô desde aquela hora procurando o seu irmão Bibi! E eu não encontrei ele em lugar nenhum! Aí o seu irmão Bibi falou que ele tava aqui dentro da sua casa! Ele tá aqui? Sim, ele tá aqui! Ai, finalmente! Aleluia! Mas ele tá lá no fundo! Oi! Bibi, cadê você? Que eu vou te encontrar! Ele tá aqui! Encontrei! Finalmente! Encontrei o meu tesouro! Eu não acredito que esse é o seu tesouro! Eu pensei que era um baú cheio de ouro e diamante! Claro que não! Por acaso eu sou um pirata pra ter ouro e diamante no meu tesouro? Esse aqui é meu! Já caiu? É meu! Espetinha! E agora que eu encontrei meus doces... Ai! Vamos conferir se tá tudo aqui, né? Oi, irmão Bibi! Oi! Sabe quem tá aí visitar a gente? Ué, quem? Finalmente eu te encontrei, boneco Pipi! Você não sabe o trabalho que me deu procurar você por toda essa casa! Não acredito que você descobriu meu plano! Sim, eu descobri o seu plano maléfico! Você queria pegar todos os meus doces e comer todos eles e não deixar nenhumzinho pra mim! É claro que não! Eu não queria comer doce nenhum! Eu sou um boneco e só como comidas saudáveis! E por que que ela tá pegando os meus doces? Você não podia comer todos esses doces de uma vez só! De uma vez só? É claro que não! Ninguém consegue! É muito doce! É claro! Eu só queria o seu bem! Eu só como doce, boneco Pipi! Nas sobremesas! Tem certeza? É claro que sim! Você não come doce no café, no jantar, no almoço, no café de novo, no lanchinho... Não! Quando você come doce, então? Na sobremesa! Toda criança deve comer coisas saudáveis no almoço e na janta! Correto! E o doce só na sobremesa! É isso aí! É por isso que eu escondi os seus doces! Pra que você só com... Você só come na sobremesa? Sim! Por essa eu não esperava! Eu acho que eu fiz uma besteirinha pegando os seus doces! Claro que fez! Mas foi por uma boa causa! Sim! Você só queria o meu bem, não é, boneco Pipi? Sim! Mas pode ficar tranquilo que eu não como isso tudo de doce! Eu só como doce na sobremesa depois de comer as coisas saudáveis! Você promete? Claro que eu prometo! Então pode levar os seus doces pra casa! Agora você tem que dar essa lição pra uma outra pessoa! Quem? Aquela menina ali, olha! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Foi muito legal conhecer vocês! Eu só conhecia vocês nos meus vídeos! Eu nunca tinha visto vocês de verdade assim! Legal! Vocês são muito bonitos! Boneco Pipi e boneca Gigi! Vocês gostaram de gravar comigo? Nós adoramos! Vocês realmente são os bonecos felizes! Os bonecos mais felizes do mundo! Eles não param de sorrir um segundo! E hoje aprendemos uma lição muito importante! O chocolate é pra gente comer na sobremesa! E no almoço e na janta tem que comer coisas saudáveis, não é mesmo? Sim! E antes de pegar qualquer coisa dos outros, é melhor perguntar! É verdade! Não pode pegar as coisas dos outros sem perguntar! Não é, boneco Pipi? Sim! Aprendeu a lição também? Também aprendi! Muito bem! Eu sou o Lucas! Eu adoro gravar esses vídeos pra vocês porque a gente aprende um monte de coisa se divertindo! Boneca Gigi se despede! Tchau, gente! Beijinhos! Boneco Pipi se despede! Valeu, galera! Um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Shhh, me dá aqui, me dá aqui que eu vou translar ele! Olha aqui um presente pra você! Que legal! Eu vou colocar agora! Isso, vai! Coloca, vai! É o sapato mais legal do mundo! Meu Deus! É um sapato dançante da boneca Gigi! Água! Tchau, tchau!